As medalhas de mérito municipal da Vila de Óbitos são galardões municipais destinados a distinguir personalidades, instituições ou organizações nacionais ou estrangeiras que pelo seu prestígio, cargo, ação ou relacionamento com a Vila de Óbitos sejam considerados dignos dessa distinção. Assim, entendeu o Executivo Municipal atribuir neste ano de 2019 14 medalhas. Iniciamos, assim, com a atribuição da medalha de mérito municipal aos jovens atletas residentes e naturais do Conselho de Óbitos que ao serviço do Caldas Sport Club foram semifinalistas da edição 2017-2018 da Taça de Portugal. Começo por chamar-me Filipe Cascão. Nasceu a 11 de março de 1997, reside na freguesia de Gueiras e atualmente é professor de Educação Física em regime de AX. Entrega a medalha de mérito municipal, o Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Humberto Marques. Nuno Januário Nasceu a 27 de março de 1996, reside na freguesia de Amoreira e atualmente trabalha numa empresa familiar na mesma localidade. Entrega a medalha de mérito municipal, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sr. José Pereira. Diogo Clemente Nasceu a 29 de setembro de 1995, reside na freguesia do Olho Marinho e é atualmente jogador profissional da União Desportiva Oliveirense. Recebe em sua representação o amigo e colega de equipa Nuno Januário, entrega a medalha de mérito municipal, a Sra. Vereadora Margarida Reis. Vitor Rodrigues Nasceu a 29 de setembro de 1997, reside na freguesia da Oceira. É estudante universitário na Escola Superior de Desporto Rio Maior, na licenciatura em treino desportivo. Recebe em sua representação o seu pai, João Rodrigues. Entrega a medalha de mérito municipal, o Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Humberto Marques. Tomá Militão Nasceu a 11 de fevereiro de 1992, reside na freguesia do Olho Marinho e foi subcapitão e único totalista em todos os jogos da referida época. Entrega a medalha de mérito municipal, o Presidente da Assembleia Municipal de Óbidos, Professor Fernando Jorge. Rui Almeida Nasceu a 26 de fevereiro de 1985, reside na freguesia de Gueiras. É atualmente Professor de Educação Física, foi o Capitão de Equipa do Caldas Sport Clube na época de 2017-2018. Entrega a medalha de mérito municipal, a Sra. Vereadora Margarida Reis. E por último, João Rodrigues, nasceu a 26 de outubro de 1994, reside na freguesia da Oceira e é atualmente jogador profissional do Leixões Sport Clube, a jogar por empréstimo no Bolonense Fessado. Recebe em sua representação, mais uma vez, o pai, Sr. João Rodrigues. Entrega a medalha de mérito, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Humberto Marques. Passamos agora a Joana Rebelo Figueiredo, por ter sido campeã mundial no Campeonato Mundial Sport Campo 2018 em duas modalidades, formas mãos vazias soft e poi de campo. A Joana tem 16 anos e demonstrou desde muito cedo uma vontade de evoluir, aprender e ter oportunidades que são normalmente fechadas atletas com reduzido tempo de treino. A persistência e o talento da Joana abriram-lhe portas inéditas, sendo hoje atleta no alto rendimento, na escola e membro da Seleção A. Entrega a medalha de mérito municipal, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sr. José Pereira. Ana Rita Gomes. Por ter alcançado o primeiro lugar em quatro categorias. Formas mãos vazias hard, formas mãos vazias soft, formas armas hard, formas armas soft no World Sport Campo Hungria 2018. A Ana Rita tem 15 anos e tem demonstrado um desenvolvimento acrescido na componente tradicional da modalidade que se apresentou conclusivo no Campeonato Mundial de 2018. Entrega a medalha de mérito municipal, a Sra. Vereadora Margarida Reis. Jorge Serrazina, ultramaratonista português, que reside em óbitos e que vem sendo considerado como o mentor dos ultramaratonistas da natureza em Portugal. Iniciado nestas andanças com 47 anos, leva um extenso e valoroso currículo de participação em grandes provas a nível mundial, que lhe grangeiam um grande reconhecimento nacional e internacional. Organizou em óbitos, pelo Clube de Atletismo de Óbitos, várias provas, nomeadamente e com grande distinção nacional e internacional, as dez edições do Trello Noturno do Conselho de Óbitos. Entrega a medalha de mérito municipal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Óbitos, Professor Fernando Jorge. Escola de Concertinas da Gracieira. Pelo trabalho desenvolvido no âmbito da formação e disseminação da música popular portuguesa. Esta escola existe desde 2016, tendo formado cerca de 20 elementos e completando em apenas dois anos mais de 50 atuações, com forte pêndulo de ativação da comunidade. Recebe a medalha de mérito o seu Presidente, Sr. João Oliveira, e entrega esta medalha o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Óbitos, Sr. José Pereira. Associação União de Amigos do Olho Marinho. Pelo trabalho desenvolvido no âmbito desportivo e cultural, a Associação de Amigos do Olho Marinho é uma associação sem fins lucrativos, constituída a 13 de abril de 1957, cujo objetivo é a promoção cultural dos seus associados através da educação cultural, cívica e desportiva. Atualmente, a sua atuação é essencialmente na esfera desportiva. Conta com cerca de 100 atletas e várias secções desportivas, sendo elas o Futsal Sénior da 2ª Divisão Nacional, Futsal Júnior, Juvenis, Iniciados, Benjamins e Traquinas. Enquanto desporto federado, conta com 23 atletas no Campeonato Nacional. Recebe a Medalha de Mérito Municipal, o seu Presidente, o amigo José Carlos. Entrega a medalha à Sra. Vereadora Margarida Reis. Associação de Regantes. Constituída na década de 80, com o propósito da construção e gestão do perímetro de rega das Baixas de Óbitos e a Moreira. Pelos seus altos préstimos na execução de um grande sonho com mais de 40 anos, que vai beneficiar o tecido económico e agrícola, almejando o total de 1.200 hectares de regadio e cerca de 1.000 regantes. Recebe a Medalha de Mérito Municipal, o seu Presidente, o Engenheiro Filipe Daniel. Entrega esta medalha ao Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Humberto Marques. Associação Just a Change. O Just a Change é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a recuperar casas degradadas em Portugal. Desde 2016, que atua no Conselho de Óbitos, em parceria com a Câmara Municipal, ao abrigo da Estratégia de Intervenção Social e Reabilitação Urbana do Município. Através da mobilização de jovens voluntários, com o objetivo de desenvolver dignidade habitacional às famílias mais necessitadas, nos últimos três anos envolveu mais de 100 voluntários, contribuindo assim para a reabilitação de 16 habitações no Conselho de Óbitos, conseguindo desta forma dignificar a vida de cerca de 30 munícipes. Recebe o Coordenador de Projeto e responsável pelo Campo de Óbitos, João Cativo, entrega a Medalha de Mérito Municipal, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, José Pereira.